Fala família, tudo bom? Estou aqui na EV1 Sport Navi expressa Rumo a atualização dessa moto aqui, dessa scooter Eu vou lá no showroom da Volts Quero agradecer aqui ao Saulo Que trabalha lá na Volts Entrou em contato comigo O pessoal do suporte Entrou em contato comigo E queria que eu Desse o número do showroom Pô galera do suporte, se liga Pessoal do suporte mais perdido Que segue em tiroteio O cara perguntou qual a distância Do showroom Se eu morava muito longe Eu falei, estou no 16 A 20 km de distância Ficando em outra cidade Lauro de Freitas E ele perguntou se eu podia Se eu tinha um número de lá Eu não tenho número Eu sou cliente Pra eu entrar em contato Pra eu passar pra ele pra ele entrar em contato Olha só Fiz, não cara Não tenho número Sou cliente Eles é que tem que ter o número Ele aí pediu um tempo Pra ele poder Conseguir falar com o pessoal lá Enquanto isso O Saulo Que trabalha nesse showroom Já tinha entrado em contato comigo Porque ele assistiu um vídeo Que eu postei sobre a Volts E aí ele entrou em contato comigo Falou que eu podia ir lá Que ele tava fazendo atualização E aí show de bola Obrigado, Saulo Tá trabalhando melhor do que o suporte da Volts E aí eu tô indo lá Ele mandou uma mensagem O Saulo Que é meu inscrito, né Que trabalha lá na Volts Aí ele Me mandou o WhatsApp Eu tô indo lá Tomara que eu consiga hoje ainda Fazer são Ah, não tem relógio aqui Eu tô sem relógio aqui Tô no celular Pensei que no meu painel tinha relógio Mas não É um contador É um contador de tempo Quando você liga a moto Mas a Volts disse que era um relógio Ah Tá bom Depois eu pego o celular aqui e vejo E eu tô sem relógio de pulso Mas Deve ser quase 4 da tarde, né 16 horas Eles funcionam até 18 Então Em tese vai dar E aí a minha expectativa é que melhore, né Parece que depois dessa atualização A A EV1 Sport Ela faz aí com uma bateria 60 Eu desconectei uma bateria Eu só tô com Já consumi 12%, tá Fiz 7.2 km Já consumi 12% da bateria E E já tô rodando há 9 minutos E aí o que eu espero é que melhore Mas pelo que eu vi dos testes aí Parece que com a bateria faz 60 Na melhor situação Rodando no modo 2 e 3 Aqui eu não consigo rodar no modo 2 Aqui nessa via não dá não Se eu rodar no modo 2 Eu vou ter que ficar aqui no cantinho da pista Aqui tem que ser Modo 3 Porque isso aqui não é BR, tá gente Isso aqui é uma via expressa Avenida Luiziana Filho E aqui não é brincadeira não Se você rodar A velocidade máxima É de 80 Então a mínima é de 40 Se eu ficar rodando no modo 2 Aqui é complicado Modo 2 Aqui nessa moto Pelo menos tá limitando a 60 Bom é isso Eu não quis marcar tempo Nem nada Porque isso aqui não é Não é teste de autonomia Nem nada do tipo Eu tô simplesmente Me dirigindo a Ao showroom da Voltus Pra poder fazer essa atualização Aí sim Depois disso Eu vou fazer o teste de autonomia Vou colocar O Strava Vou colocar Até um outro aplicativo Também Vou colocar dois aplicativos Quem me indicou Inclusive foi o ONU Beijo ONU Daileon Ele me indicou Esse aplicativo E parece que o ONU Parece, tá Eu não tenho essa certeza Eu vi alguns inscritos falando Parece que o ONU Conseguiu fazer 130km Com duas baterias Legal Com a EV1 Sport Legal O ONU pesa Tem meu peso Eu tô com 100kg Então esse é um ponto positivo Não quer dizer Que eu tô satisfeito Tá gente É um ponto positivo Porque Pelo menos isso Eu consegui fazer Com essa moto aqui Do jeito que ela tá 36km Com uma bateria Com essa atualização Pelo menos O ONU conseguiu 130km Tem o Tony também Beijão Tony Tony que é referência Aqui em Salvador Pra EV1 Sport Já tem mais de 2.400km Com a dele Ele trabalha Exatamente Nessa cidade Que eu tô indo agora Logo de Freitas E mora em Brotas O percurso dele Diário E de volta É de mais de 40km Acho que em torno De 43km É coisa pra Dedéu E o cara Mora num dos lugares Mais altos De Salvador Então ele tem uma referência Muito boa De EV1 Muito boa mesmo E eu acho que ele tá Fazendo isso aí também 60km Com uma bateria E ele não tem como Rodar mão de alface Tá galera Não tem Aqui mesmo Ele roda Modo 3 Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou um dia Com Eu vou pegar um dia Com o Tony Vou pegar e a gente vai fazer juntos O trajeto que ele faz Nós vamos fazer juntos Ou a gente vai até o farol Do farol da barra Até Lauro de Freitas Vamos fazer uma loucura aí Tony se prepara aí Que a gente vai fazer algum vídeo De teste Nossas duas motos E a gente vai Testar com uma bateria aí Pra ver quanto é que aguenta E eu vou fazer o review Com o Tony Tá O review dessa moto aqui Eu vou fazer com o Tony Não vou fazer Eu Eu mesmo Eu faço depois Um outro review Mas o review do proprietário Pra até ficar mais isento Eu vou fazer com o Tony Então Tony Você vai ser O reviewer Tá Vou marcar com você E parabéns Tony Pela transparência Aí você tem feito Um trabalho bem legal Nos grupos do Do Telegram Do 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 WhatsApp Mostrando pra galera aí A real E ele não tá satisfeito não Viu Pra quem acha que ele tá Satisfeito com o EV1 Em relação A autonomia Tá E eu quero deixar claro Que a minha insatisfação Com essa scooter aqui Não é com a qualidade Da scooter não É com a autonomia A qualidade da scooter É excelente Por exemplo Agora mesmo Tô passando por um monte De De Piso irregular Não é buraco Tá Mas é irregularidade No piso E tá de boa Tá de boa mesmo Pneus calibrados Pra quem achar que Os pneus não estão calibrados Estão calibrados aí Seguindo a orientação Da própria Volts Tá bom Vamos seguindo aqui Eu vou bater no papo Com vocês Mas eu vou fechar Não sei se eu sigo Eu vou seguir Tá Não importa Se vocês acharem Um vídeo longo Aí vocês botam aí Na velocidade 2 Ou o que quer que seja Na velocidade do CREO Tá E aí vocês assistem É Rápido Porque Eu já tô aqui Acabei de Passar pela Pelo limite Das duas cidades Já estou em Lauro de Freitas Outra coisa Emplacamento Já consegui emplacar Ficou 780 reais O emplacamento Aqui em Salvador Tudo né Com o valor do despachante É Eu acho que o valor do despachante Fica em torno de 150 reais Aqui Eu trabalho com despachante Tá Eu não tenho tempo pra É questão de praticidade De tempo Não é questão de Ser preguiçoso não É o que pra mim É mais prático Eu já trabalho com o Edson Há muitos anos Ele é que faz Todos os trâmites Das minhas motos Então Eu prefiro pagar Então Deu 780 reais 150 reais O valor do Do despachante Se não me engano Se eu tiver errado Eu Depois eu corrijo E aí É placa E o serviço todo Aqui em Salvador Aqui na Bahia Não tem Não tem isenção Veículo elétrico Não tem isenção Pênalti pro governador Rui Costa Deveria ter colocado Isso aí Isenção pra veículo elétrico É o mínimo que podia fazer Incentivar Incentivar aí O consumo de veículo elétrico Mas não Agora Realmente a ciclística Dessa moto É espetacular Espetacular Espetáculo Que scooter Muito legal Eu fico chateado Sabia Minha raiva Meu ódio da Voltus É porque Essa scooter É Excelente Eu não tenho problema nenhum De dizer que a scooter É excelente O problema é que a Voltus Ela passou As Configurações Que não existem Prometeu O que não pôde entregar E que não vai entregar Tá 180 km De autonomia Com duas baterias Nunca Mas em relação A construção Dessa scooter Qualidade De construção Tudo Perfeita Vamos ver aqui Bom 13.8 km Rodados Consumidos 32% da bateria 17 minutos De rodagem 32% Da bateria Consumida Já tô chegando No destino E claro Que eu só deixei Uma bateria Conectada Tá Daí na volta Eu não vou Eu não vou ligar A outra não Na volta Eu vou manter Essa aqui E aí eu carrego Essa E amanhã Eu faço Algum teste Esse final de semana Com certeza Eu vou fazer Algum teste De autonomia Mas eu não vou Usar outra não Eu vou manter Nessa aqui Agora se você Tá querendo Comprar uma EVS EVS Tá Não tô falando De EV1 Sport Não EVS Eu não recomendo Você comprar Agora não Deixa a Voltus Começar a entregar As EVS Eles não tão Entregando Tão só Enrolando Acabaram de Anunciar aí Que Vão demorar Mais 15 dias Pra entregar Hoje É dia 19 De agosto 19 de agosto Já avisaram Já avisaram Já avisaram Que vão demorar 15 dias Pra entregar E você Que tá querendo Comprar Uma moto Da Voltus Até mesmo A EV1 Tá Espera a Voltus Começar a normalizar As entregas Tá tudo atrasado E outra coisa Espera A Voltus Ou até os Viltobas Que representam A Voltus Porque a Voltus Ela não faz Um vídeo Com um teste Oficial Não tem Se você procurar Lá no Canal da Voltus Aqui no Youtube Não tem Então ela Delega isso Pros patrocinados Que eu acho Que Não é errado Mas ela poderia Fazer um vídeo Oficial E Eu sugiro Que vocês Esperem Os testes Oficiais Ou dos Youtubers Patrocinados Pela Voltus Pra vocês Saberem aí Se atende A vocês A autonomia Da EVS Tá Não vá Pelo que a Voltus Tá botando Lá no site Não vá Deixa chegar A moto E começar A rodar Os testes Aí Pra você Saber Se vai Te atender Tá ali Tacarejo Fica ali A gente Tá aqui No Auro De Freitas E Fica ali Bem no Tacarejo Showroom Então já Estou aqui É mais Foi o cálculo Que eu fiz Em torno De 16 Km Da minha Casa É isso aí Já tá Batendo 15.7 Então Acertei 19 minutos De rodagem 17% Desculpa 37% Da bateria Consumida 37% Tá ali Show Honda Volts Ô tia Tem que olhar pra trás Tia Tá aí Eu não vou filmar O processo Tá E eu vou mostrar Depois Quando a moto Já estiver Ok Tá certo Pessoal Tá aí Show Honda Volts Tudo bom Velho Tô filmando Aqui você E aí Como é que você tá Se identifique Aí pra galera Olá Olá gente Boa tarde Tudo bem Meu nome é Saulo Eu sou consultor Aqui da Volts Laura de Prezes Aqui Saulo Primeiro eu quero te agradecer Pelo carinho Eu falei aqui No vídeo Que eu gravei Carinho que você teve Comigo De chamar pra vir pra cá Pessoalmente Me mandar uma mensagem Obrigado Obrigado mesmo E aí Chama a galera Pra vir pra cá Pessoal Quem tiver aqui Suas Volts Pode comparecer Viu Quem quiser conhecer Mais sobre a moto Também Pode estar vindo aqui Vou tirar Todas as suas dúvidas Com o maior carinho Da dicação aqui Tanto como eu tenho Como o Chico Como a toda vocês Valeu Saulo Obrigado viu cara Obrigado mesmo Vamos lá Eu não vou filmar o processo Mas se tá aqui Vou deixar na sua mão Valeu Pessoal é isso Então deixa eu dar aqui A real 18% da bateria 21 minutos 16.2 km Percorridos Tenho certeza que agora Alguma coisa vai melhorar Não é não? Tchau 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 Tchau